Eu quero você do lado esquerdo do peito Porque igual a você não há E quando você chorar quero ser o seu leito Porque igual a você não há Eu vi você andando na cidade Pintando a fé e a paz das cores da cidade Eu vi você mostrando amor à vida Tão triste o sonho de não ter você na vida O que eu penso em você todo dia Você é a minha alegria Meu coração não se deixe encantar Eu quero você do lado esquerdo do peito Porque igual a você não há E quando você chorar quero ser o seu leito Porque igual a você não há E de três sonhos dei três pulos na água Fiquei buscando através da madrugada E apelhei até pra simpatia Que prometi o meu amor em três dias O que eu penso em você todo dia Você é a minha alegria Meu coração não me deixe esperar Eu quero você do lado esquerdo do peito Porque igual a você não há E quando você chorar quero ser o seu leito Moi ainda tenho assim Eu Absolutely Eu acho que um salão